E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play OniPlay, estamos aqui agora no Red Dead Redemption 2, gravar os nossos desafios diários, galera novata e melhor forma de estar conseguindo dinheiro de fato, é conseguindo ouro, porque com ouro você compra os seus ofícios e os seus ofícios vão te gerar dinheiro de fato, hoje nós estamos aqui de xerifão, rá moleque, olha a gravata do Play, a gravata prata, eita, nós lembrei do casamento da minha cunhada, é rapaz, o Play me andou a gravata prata, tá bonitão, velho, tô te falando, hein, vamos ver aqui a seta pro lado, desafios diários geral, ageratos escolhidos, 5, ageratos pra quem não sabe tem uma planta, vou deixar na descrição do vídeo aí a localização dos ageratos pra você poder tá colhendo aí, os 5 ageratos pra matar o desafio, chapéus de inimigos não jogáveis acertados, 3, eita nóis, isso aqui eu tenho uma dica pra vocês, pega antipraga e atira com antipraga, porque antipraga é especialidade de tirar chapéu da cabeça, geralmente a outra de bala normal pode acontecer de matar, entendeu? Tem que ser bem preciso pra conseguir tirar, mas na antipraga é bem fácil, pega antipraga, vai lá pro Porto dos Ladrões, já já eu dou uma subida aqui, mostro pra você onde que é o Porto dos Ladrões, pra você brincar de tirar chapéu, inimigos, itens vendidos, a loja clandestina, 3, ó, na hora que eu for lá no Porto dos Ladrões, já mostro pra vocês uma loja clandestina que tem lá, hein, mil folhas colhidas, 5, tem que colher aí, 5 mil folhas, mil folhas pra quem não sabe, também é uma planta, missões concluídas para o Antony Forming, Antony Forming, uma missão concluída, vou tá pegando também pra você, vou tá mostrando onde que é o Antony Forming, pra você poder tá fazendo, ratos coletados, 3, hoje é dia de coletar rato, vou deixar na descrição do vídeo a localização dos ratos, salve a beija-flor colhidas, 5, vou deixar na descrição do vídeo também a localização das salve as beija-flor, hoje a playlist trabalhou, hein, eita, nós, coisa boa, vamos abrir o mapa aqui por enquanto, vamos começar pelo mapa, você vai, aperta X no Xbox e no Playstation, Antony Forming, hoje ele se encontra em Holds, basta você tá fazendo isso, aperta X, vem no índice aqui, ó, e encontra ele, Antony Forming, ele se encontra em Rhodes, Rhodes pra você poder tá fazendo aí, basta você tá fazendo que já vai contar pra você, agora eu tenho que mostrar onde que é o Porto dos Ladrões, que eu fiquei de mostrar, né, Porto dos Ladrões é aqui, ó, Tives Land, Tives Land aqui, todo mundo é inimigo, não jogava, pode uma, pode atirar o chapéu da cabeça deles aí com antipraga, que vai dar certinho, inclusive aqui, ó, tem uma loja clandestina pra você vender os itens aí pra loja clandestina, Estação Esmeralde também tem uma lá no aqui, ó, na fazenda aqui tem uma, ó, pra você poder tá vendendo, na Cidade Grande também tem, lá em em Santidênis, Van Horn também tem, mas é isso, então tá aí a localização. Vamos para os de ofício, lembrando que os de ofício alteram devido ao seu nível. Nós já estamos aí nível 20 em todos os ofícios, pode ser que vocês sejam nível 20 abaixo, um ou outro seja diferente, mas não se preocupe, estamos ao vivo em nossa Twitch, das 8h30 da manhã às 14h30 da tarde, corre pra nossa Twitch, vem pra nossa Twitch que tá na descrição do vídeo aí pra vocês, a nossa Twitch, vem nos prestigiar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, que tá bacana demais, deixa seu joinha, assinar o que estão gostando, caça a recompensa concluída com até 5 minutos restantes, um. Esse aqui, quanto mais rápido você entregar, mais rápido vai concluir, não precisa de esperar abaixo de 5 minutos, pode entregar até com 10 minutos que vai concluir os 5 minutos, beleza? É 5 minutos restantes, não pode deixar abaixar de 5 minutos, é uma complicada, pode estar num sobreexpressar esse negócio não, mas de tanto que nós fazemos, nós já sabemos que tem que entregar antes dos 5 minutos contar. Caça a recompensa difícil? Difícil, difícil pra quem não sabe, difícil ou lendária, né? Pra quem não sabe o difícil é 3 cifrão, ele fica no último cartaz do lado direito, basta você usar a seta pro lado, aí vai tá o lendário e depois você usa a setinha de novo, vai tá os difíceis, que são os de 3 cifrões aí, ó, pra você tá matando esse desafio, beleza? Os olhos de águia pra rastrar um alvo procurado, esse aqui eu já fui noob um dia, é, a gente não aprende sabendo não, já fui noob um dia, eu usava, eu ficava esperando aquela bola amarela, pra poder rastrear procurado, mas não precisa, basta você jogar uma flecha de rastro, deixar ele sair correndo e rastrear ele, mas lembrando que antes de você jogar a flecha de rastro, você não pode ter jogado bolhadeira nele, nem amarrado ele, porque senão não tem como rastrear, você já encontrou ele, né, não vai contar, você tem que encontrar ele no seco ali, nem saqueia, não faz nada, já tá com a flecha, dá uma afastadinha, deixa ele sair correndo, aí você vai e rastreia, porque se você alaçar ele e já saquear, não vai funcionar pra você rastrear não, viu? Porque depois ele já vai tá como se você tivesse encontrado, aí você não precisa rastrear. Vamos pra mercador, carcaça doada até 10 minutos, 20, dinheiro ganho com comércio 200 dólares, ensopados no campamento consumido, 3, vamos pra colecionador, colecionáveis, saqueados de inimigos não jogáveis, 3, flores silvestres americanas encontradas, 3, e mapa do colecionador usados, 3 também. Vamos pra Monchane, criou Monchane Tóxico, esse aqui também já fui noob um dia, ficava entrando lá na minha cabana tentando fazer Monchane, mas não é lá que faz, vou deixar a descrição do vídeo pra você aí, como faz Monchane Tóxico. Tocou em uma banda por 2 minutos, 2, vendeu pelo menos 18 garrafas intactas, 1 vez. Vamos pra Naturalista, amostra de animais de montanhas e prados coletadas, 3, animais sedados, reanimados, 2, criou ou conzeou em um acampamento da natureza, 7 vezes. Desafio de ar de ofício, 0 de 9, desafio de ar gerais, 0 de 7, vamos embora pros desafios e temos recado. Conforme você vai fazendo a sua sequência diária, o seu ouro vai aumentando. Quando você chegar em 7 dias, no 8º dia você vai passar a ganhar 0,5 barra de ouro, 14º dia 0,2, e no 21 dias 0,25. Isso significa que se você fizer 9 desafios de ofício, 7 geral, vai faturar 5,5 barra de ouro todos os dias. E quando chegar nos 28 dias, que foi o que eu cheguei ontem, você vai ganhar 100 dólares e um mapa do tesouro e os seus desafios vão zerar. Olha lá, minha sequência atual tá no zero, vou começar com 1 de hoje, hoje vai ser 1 de 7. Então vamos embora pros desafios. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Ótima quarta-feira a todos. Play Uniplay, tamo junto sempre. Valeu! Tchau!